salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo que se conhece cara aqui se não nem sumir desse cara você tá fazendo outro giro depois de três meses a gente veio entregar um veículo a hora mas diz que é pra isso que o negócio é como até apelidei apelidei o meu dia ele é fã 600 r cadeira elétrica é só que ele cada vez que tem coragem será vai ser é mas como eu falei no vídeo eu faço o escape o neguinho que se vire pra plantar rapaziada então mano bora e o vídeo vamos ver aí a fã 600 r está de volta e aí ganso deu muito trabalho fazer a o escapamento aí a baseada mais de 150 solda se tem idéia o que rapaz 150 solda no escapamento da fã 600 r eu acho que eu conseguia fazer os 20 escapamentos seja uns 20 por cento e 50 só acho que sobrava solda ainda uma baseada em hora pensa num projeto que hoje até hoje foi o projeto da minha vida o projeto mais difícil nível mais difícil de desenvolvimento do de um escapamento para uma moto porque é muito complexo projeto chega pra cá baseado eu fiquei para antes de mostrar aqui eu fiquei sabendo mostrar eu fiquei eu fiquei sabendo que se perdeu até um pedaço do dedo nesse projeto olha só eu vou falar pra você o que acontece a gente ia poder na mão com a twister sedex e uma semana depois que a fã 600 r estava a gente ia começar a segunda feira que a gente estava só desenrolando o escapamento estava atrasado vamos iniciar no sábado deu uma vacilada baseada muito cuidado quem vai carregar e não é só passando o olhinho às vezes na rodovia trocar a mágica mão ali que você acaba dando uma uma bobeira é um segundo bobeira e por incrível que pareça eu sem querer querendo perdi o dedo a volta do dedo que cortou aqui na carreta na carreta eu peguei aqui ó na hora que eu peguei aqui colocamos a moto em cima da carretinha o dedo entrou aqui ó filma por baixo ele que tem uma firma por baixo aqui ó pegou aqui a fazer ador tá vendo ali ó nosso no parafuso ali ó e na hora que a gente não usou agora a gente uso foi no parafuso na hora que a gente empurrou rapaziada moto pra frente ali por um só sentiu o ai só sentiu o estrala ali foi o dedo para a fita né mas já tá quase bom já mas não vou dizer que tá pronto para outra então rapaziada esse projeto é o projeto mais difícil mais difícil que você fez é hoje que eu fiz e o mais caro que se for cobrar o dedo vai ficar cara vai ficar cara rapaziada hoje hoje esse escapamento da fans da fans 600 r não tem como fazer um escapamento desse por menos de cinco mil e quinhentos reais e rapaziada no mínimo cinco mil e quinhentos reais é um projeto que teve mais de 30 horas de produção vocês têm idéia o que é 30 ó mas quem quem vai levar moda é uma moda é só nós temos uma mulher em ninguém viu rapaziada comenta aí nos vídeos quantas fans 600 r motor de hornet tem no brasil só tem uma é isso aí não tem que eu tomate vamos vamos mostrar esse cap de dar um negócio negócio bonito em mano vamos mostrar pra mostrar vou deixar com você porque eu quero ver até eu quero fazer eu vou eu vou mostrar aqui a sua reação porque eu falei no meu vídeo a baseada 6 veja o primeiro o passo a passo da fabricação do escapamento da fans 600 r acompanha esse vídeo e depois vê o segundo a segunda parte que vai ser a reação do pessoal do autogiro é isso aí também da fans 600 r eu quero ver o que você acha com sinceridade você que já tem moto grande conhece muita gente que tem moto grande eu quero se você já viu alguma coisa dessa no brasil eu acredito que é exclusividade eu nunca nem em moto grande tem isso aqui então vamos lá rapaziada olha isso mano cê tá doido rapaz o negócio ficou tudo coloridinho ainda é o ganso ficou isso aí rapaz eu vou mostrar o outro lado aqui ó quando fica quando fica quando fica colorida sim é porque ele usou que o que quando ele fica colorido são ele usou tinta junto na solda o pigmento ah foi tinta no vareta e pigmento e pigmento e pingando tinta e ele vem fazendo colorido aqui eu acho que ele usou camaleão porque tem várias cores rapaziada olha isso aqui olha olha os bocão ali ó mano que bagulho top em filma daqui pra você ver que coisa mais louca o que que a gente falou que ia fazer um escapamento padrão raiabuza de arrancada não é isso realmente padrão raiabuza e rapaz você conseguiu fazer não conseguiu fazer graças a deus deu tudo certo é o bichão mesmo ah o bichão rapaziada olha aqui o escapamento o projeto era pra fazer um escapamento bem parecido do que isso aqui ó rapaziada dá uma olhada lá pra ver se não ficou parecido será que ficou parecido rapaziada olha aí ó olha ali rapaziada olha aqui de novo o projeto olha lá como é que ficou nossa top ficou top rapaziada esse vídeo aí merece muito like hein esse vídeo merece muito like isso daqui é exclusivo é o primeiro escapamento a primeira moto que vocês estão vendo no brasil desse jeito aqui rapaziada rapaziada um detalhe aqui ó a gente fez o suporte para duas sondas vai ser utilizada uma sonda original da hornet certo e aqui embaixo a sonda de banda larga rapaziada vai ter a sonda banda larga da FuelTech sonda de banda larga ali ó tá vendo sonda de banda larga e aqui é a original da hornet rapaziada motorzão aqui TBI nossa sim agora só falta pegar o kit lá que está na pintura ainda agora tem que pegar o kit na pintura porque a gente não vai conseguir funcionar ela isso porque está sem tanque não tem então acredito se der tudo certo aí para essa semana aí já vai estar é isso aí já vai tá tá pegando fogo de novo foi ela tá com fogo em um tempo para pegar fogo escapamento nós capi não mas mas eu fiquei sabendo aí o pessoal comentou lá no meu vídeo lá da fabricação que ele veio do futuro e me avisar que o escapamento em vermelhar vai ficar vermelho que alguém vai vermelhar alguém vai pegar isso aqui ó alguém disse que alguém vai pegar esse ele não vai fazer assim vai segurar assim aí diz que vai vermelhar fiquei sabendo pode ser no comentário porém tem que trocar esse painel aqui bom painel mais mais da hora eu acho que essa velocidade tá pouca tá porra essa época é eu acho que tinha eu acho que eu acho que comentar mais sem não mas para andar na avenida 15 é que dá para a avenida mas eu acho que tinha mais lá para a base aérea acho que tinha comentar mais é que a base aérea tem que ir rapaz nossa mal bagulho ficou muito louco esse escapamento olha que da hora velho nossa senhora mano e detalhe rapaziada olha que a altura que ficou olha a altura mano a moto tá pode frear que ela não pega no chão nem a pau não pega mano olha aí e essa ponteira aqui também é uma ponteira bem maior que as ponteiras de titã né essa é uma essa ponteira aqui é uma grs drag 45 essa é bem utilizada na arrancada né para motor ali 300 cilindrada com nitrometano é bem utilizado rapaz então a força recentes está de volta graças ao nosso amigo ganso o povo tá quase matando só sabe quantos inscritos perdi com essa moto aqui pelo menos 50 mil 50 mil se inscreveu porque não tinha mais vídeo da moto não é eu eu falava assim vai lá e cobra do ganso lá no canal dele e cobrei lá meu no canal do autogiro brigada da fã 600 é só os que ia virar eu vou desinscrever não mas agora pode escrever de volta e chamar os amigos para escrever também é isso aí rapaziada então ó quem quiser ver esse vídeo agora dela funcionando para ver o barulho que esse capo vai fazer tentar escrito né tem que estar inscrito tem que se inscrever não como é que vai ser avisado vai ter isso aí ea nova cor a nova cor dela e ninguém sabe a nova cor ainda não sabe não a cor top nem eu sei nem você sabe nem eu sei só que você vai me falar vou nada você vai ter que assistir o vídeo deixar o like saber a cor escrever do canal olha se inscreveu você e ganso vai mostrar pra mim assim a ganso saiu do seu canal saiu vai ficar animal isso aí eu garanto pra você que a cor vai combinar o escape e potência dessa moto em que ela vai dar de potência de namoro não vai ter que passar de namoro também tem que ver né o motor original então o que eu vou dar a potência do motor não tem que dar vai ganhar um pouco por causa do escape lógico vai ganhar um pouco do escape mas rapaz onde já viu uma rocha um escape desde aqui nunca lugar nenhum né mano cê tá doido bom ficou bonito demais olha só daquele talento nela por a roupa ver a roupa nela rapaziada eu vou falar um negócio pra você eu acho que o rick me sacaneou eu vou ser bem sincero aqui no vídeo porque ele não deixou tanque com bomba de combustível tudo certinho lá vai dar um rolê em curitiba em um encontro de moto porque o chão foda e sacaneou mas aí mora porque ela tava lavando a roupa dela tava suja rouca tava suja estava suja e tá lavando então beleza entendeu agora semana que vem já pega a roupa lavada semana que vem já tá em um vídeo dela funcionando já esse capzão aí para não ver o barulho olha que top rapaziada olha 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 isso aqui ó como diz o caô isso aqui é só da camaleão olha aí rapaziada nossa você vai passar esse segredo pra mim opa em off nós tem que conversar aqui é quando eu for soldar as carcaças alguma coisa que eu quero que fica será que não consegue fazer no alumínio também colorido no alumínio não fica não não é só comprar tinta mano é só comprar tinta então beleza rapaziada então a gente vai ficando por aqui mas vamos lá agradecer o nosso amigo ganso estamos juntos ó isso aqui foi uma parceria é um patrocínio ganso patrocinou nós aí tipo assim como que eu quero pagar ele como que eu quero eu quero pagar você sabe como como você vai pagar os 500 e do abacacetado inscrito meu vai lá no canal daquela força daquela força nervosa rapaziada eu não quero é pagar dinheiro eu não quero pagar dinheiro eu quero que vocês paguem por mim tem que dar pelo menos 10 mil inscritos nessa pagar como vocês vão lá e se inscreve no nosso canal que a gente vai ter tem bastante conteúdo de escapamento escapamento alto giro é preparação e motorzão já é esse escapamento de vários a gente a gente já tem o projeto da fã 600 r a gente vai mostrar mais um pouco desse projeto a gente tem projeto sempre tem um é cg protótipo motor de especial com motor de twister então a gente vai estar mostrando para vocês o passo a passo como que é feito para você que tem interesse de saber mais sobre escapamento de motorzão kit como de motorzão é corrique no escapamento de motorzão é a grs então a gente vai estar mostrando explicando se você tem dúvida entra no nosso canal comenta no vídeo ao quero saber o esse detalhe o porquê que a curva é desse jeito ea gente vai estar respondendo vamos que eu vou dar a impressão não é bom você faz lá e ver pelo instagram pelo pelo as lá as live do do corridas proibida é pelo instagram mas agora a gente vai passar do youtube fica gravado no instagram a deficiência rapaziada para quem assiste o corridas proibidas às vezes é quem conhece balneário camburiú é no meio de uma montanha então não tem sinal de internet é muito ruim sinal fica com 12 pouzinhos sinal isso aí atrapalha muito você tá no meio da live e o pessoal tá falando que não tá conseguindo ver mas é porque a pista é muito bom eu também participo das lives momento lá o rapaziada então vai no canal lá da grs escapamento se inscreve lá se inscreve e vai e vai lá e comenta assim a hashtag vim pela autogira pra gente saber o tanto de diga é mesmo hashtag vim pela autogira isso aí rapaziada a gente vai ver quem é o fã vou ver quem que é o cara que está assistindo os vídeos da fã 60 rs quantas pessoas estão assistindo esse vídeo aqui que vai ficar não vai bom que não vai querer comentar é meu ordem vai no comenta ou não curte ou não curte rapaziada senta o dedo no like aí rapaziada vamos fazer o negócio crescer aí fica o dedo no gus não senta o dedo no gus não quanto mais like vocês comentarem like e comentários a gente vai crescendo a gente vai tendo ideias novas e projetos novos pra vocês 10 mil inscritos rapaziada vamos fazer uma forcinha para chegar ó vamos fazer um desafio para galera para o meu inscrito vamos fazer um desafio e uma semana e uma semana chegar a 20 mil inscritos consegue rapaziada será que vocês conseguem chegar a 20 mil inscritos uma semana fazer o canal da grs que merece rapaziada olha aqui olha isso olha isso rapaziada deu muito trabalho aqui merece o cara perdeu até o risco se vocês não fazer isso por mim faz faz tem que fazer faz pelo menos pelo dedo rapaziada rapaziada mais de 150 solda e 150 só você tem ideia quantas horas foi solda mais de 30 horas de solda para fazer é assim não é só fabricar rick não é fabricar o escapamento é fabricar o escapamento perfeito é isso aí fazer de qualquer jeito tem muita pessoa que consegue fazer ali mas com perfeição assim rapaziada o seu momento não tem detalhe fazer assim com essa perfeição é para poucos eu acredito que no brasil não sei se tem 5 pessoas que consegue fazer isso aí né não sei se dá no dedo aí umas 3 4 eu acho que por aí então é isso aí rapaziada vamos almoçar agora vamos almoçar vamos almoçar então beleza bom almoçar vocês também rapaziada tchau obrigado tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri